Música É galera, boa tarde Galera, toda vez que eu passo aqui eu me lembro Vocês se lembram? Ah, me lembro Era que foi mesmo aqui Eu passei aqui Passei uma noite e um dia Naquelas vermes De bloquear as estradas As nossas rodovias federais Que eu sou contra, mas fazer o que? É Brasil, né? Vamos que vamos É o jeitinho brasileiros Eu já comentei em outro vídeo Não precisa nem comentar mais Tomara que não apareça mais Mas do jeito que Que o óleo está subindo o combustível, né? Mas ainda bem que está tendo A regalia aí, né? Os auxílios aí para os caminhoneiros Autônomos Agora ninguém Eu quero ver quem sabe entender Explica aí, deixa aí no comentário Porque Primeiro Essa guerra aí Ah, está subindo as coisas Que é a guerra da Ucrânia Não sei o que A Rússia detonando a Ucrânia Não sei o que E as coisas estão subindo Certo? Aí o pobre Consumidor Fica calado Né? Fazer o que? Realmente está acontecendo o mesmo Aí vem o outro lado Ah, aqui a gasolina está subindo O petróleo está subindo As coisas estão subindo O freto não sobe Aí vem Vem o assílio, né? Para os motoristas Porque sabe que tudo vai receber Só usar tomas Se mesmo Certo é passar a eleição Depois da eleição Você nem vai atrair Isso aí Aí vem A gasolina O petróleo está abaixando agora E as coisas que subiu Porque não baixa também Os mantimentos, né? É o custo de vida Não está abaixando agora a gasolina? Ah, a minha gasolina É a mais baixa do Brasil Do mundo E para quem não baixa as coisas também O feijão A carne O arroz O açúcar A farinha O macarrão O custo de vida O custo de vida, né? Porque não abaixa Como estava essa pergunta aí Essa pergunta aí Na internet Aí nos sites Aí a população Perguntando Você está pensando Que a população É besta, né? A galera aí Tem que pensar Eu já vi aí Perguntando A gasolina Não está Abaixando agora Porque não está Abaixando o custo de vida A carne O macarrão Farinha Arroz Feijão Leite Óleo Todo esse negócio Está abaixando, né? Já deu uma queda boa Mas o negócio não abaixa Cadê a fiscalização, né? Tinha que abaixar também Pelo certo Tinha que abaixar, né galera? Mas a galera também É qualificada Está perguntando aí Nas programação aí De rádio Que eu vi Aí está certo, galera Eu apoio Eu tiro o chapéu Para vocês aí Os consumidores Só que Esqueles que estão lá Em cima Não abaixa, né? Aí quando começar Amentar Não, vamos aumentar As coisas Porque a gasolina Está aumentando O óleo está aumentando Aí Fazer que nem Da tenda Só no nosso, né galera? Aí é de arrebentar A boca do balão Que nem de O craque Né? Tinha que tomar Uma providência, né? Se está abaixando A gasolina Baixa Os mantimentos Também O custo de vida Mas vamos Que vamos, né? A palavra do Senhor Diz lá no Salmo 125 Os que confiam No Senhor Serão como Monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Então meus queridos E amados Amigos Irmãos Vamos confiar Eu e vocês Que vão assistir Esse vídeo aí, né? Comenta aí também Galera Deixa aí Nos comentários E deixa o seu like E seu joinha Beleza Se está a guerra Está certo Ninguém sabe Quando vai parar Essa guerra Mas aí vem O outro lado Está moeda Como eu falei Cadê? A gasolina Está baixando Já baixou Realmente mesmo Mas cadê As coisas, né? Custo de vida aí Para baixar Aí vamos dizer Pronto Aí passou a eleição Aí aumenta a gasolina Aí já vai aumentar As coisas de novo Por que não baixou Quando foi Devido a baixar, né? É uma enrolação É uma politicagem Que ninguém entende Nada desses caras Entendeu? Os caras só querem Encher o bolso De dinheiro, galera Esses caras Só querem encher O bolso É de dinheiro E nada mais Que fazer Da população Escrava deles É, é Os caras Galera aí Bota para arrebentar Querem fazer Escravo deles Por isso que a gente Temos que votar Realmente Temos que votar É o nosso É Dever de ser Brasileiro Mas vamos Dar seu voto Com certeza Aqueles que Têm condição De governar O nosso país Galera Só não Só vai ficar Nesse Brá, brá, brá Brá, brá, brá É Brá, brá, brá É grande Viu Só tem Brá, brá, brá Tem mais Brá, brá, brá Do que Brá, brá na boca De vaca leiteira Quando está Mastigando Um caroço de manga É Nesses políticos É assim Há um Brá, brá, brá Da foice Meio que Que você Não entende Nada Por isso que eu digo A vocês Assista o canal Caminhoneiro Rei do Universo Que você vai ficar Por dentro Das coisas É E plantação de milho Qualificada E lá pra frente Tem muitas Pois é Meus amigos Queridos É assim mesmo Vamos Empurrando com a barriga Como se diz A história Olha Olha aí Quer milho aí Aqui no alto Sertão Sergibano Sertanejo aí Trabalha E não dá o baixo A torcer não Esses caras aí Que só vivem Na sala fria Friando leis Pra eles E o pobre Trabalhador É quem se ferra Um lago muito bonito Aí galera Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, é isso aí, estamos aqui na cidade de Frei Paulo, Sergipe, Brasil Estou mostrando aí, deixando um forte abraço aí para toda a galera aqui de Frei Paulo Que são gente boa da melhor qualidade, aí eu sou testemunha, porque tem o nosso vigia aqui Nosso amigo Tony de Bonfim, é a gente boa da melhor qualidade galera E eu creio que toda a galera aqui é qualificada, chique e bacanizada, a galera aqui de Frei Paulo Aí eu deixo forte abraço aí galera, e vamos lá dar uma ajudadinha aí Vamos dar um likezinho aí, ajuda o Tony, a impressão aí do canal Caminhoneiro Rei do Universo Esse que vos fala aí, dê uma ajudinha aí Bota o canal para bombar aí, dê seu like E deixa teu comentário também para a gente ver aí galera Para a gente divulgar também, junto com essas galera aí qualificada Vamos mostrar o Brasil aí, nordeste aí, de ponta a ponta aí Beleza? É, já quero mandar um forte abraço aí para as primaiadas aí de São Paulo Meus irmãos, essa galera aí de São Paulo E os inscritos aí também, como meu amigo Boaz, lá de Pirituba, São Paulo, capital É, qualificado esse inscrito aí Quem comenta ele Pode comentar que nós estamos aí para responder aí os comentários Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É galera, estamos aqui na entrada de Entrada do trevo aqui, né De alagadiço Alagadiço o que aí? Diga aí, deixa nos comentários Eu não vou nem divulgar aqui, mas Aqui é 60 galera Não pode adiantar o Negócio não Mas vou deixar aí, estamos na entrada de alagadiço Alagadiço é o que? Deu o que lá? Diga aí, deixa nos comentários aí No povoado e alagadiço Vai vendo aí galera, a plantação de meio Aí no lado direito aí E aqui já estão colhendo já, né? Lado esquerdo aí A coletadeira colhe até de noite Eu via descendo essa semana aí Estava colhendo a noite As máquinas Lá pra frente o plantio é grande, né? Olha aí a máquina ali A coletadora ali Aqui na nossa retaguarda esquerda Ela que colhe aí Já está ali esperando Pra colher aqui tem pouco Mas lá pra frente tem milho É tanto milho que virou milhão Aqui, ó Tá pelada assim Aquela já tem colhida Esse lado de carro já está todo colhida Olha o FH aí, galera Vou botar assim, ó Na terra aí É porque ele já tem colhida aqui No lado esquerdo aqui, viu galera? Vai Dá pra você ver aí, né? Tá Daí pra lá ainda falta Viu aí Aí lá pra frente é imensa A quantidade Na sua vista Cansar Tem muito chugado, né? Porque aqui cria muito chugado Também aqui no estado de Sergipe Mas aqui pra lá já está colhida A terra está pelada O lado de lá está pra colher ainda E aí tem um negócio Desentanação ali Da tubulação Aí tem outro negócio Estão passando aí A tubulação de água Quero agradecer também Agradecer, eu já agradeci, né galera? Mais uma vez a todos vocês Que participaram lá do sorteio Né? É... Um forte abraço aí Muito obrigado Por vocês ter botado aquela inquérito, né? Eu quero ganhar Responder em quase tudo, né? Porque foi muita gente Eu respondi em tudo Esse fator foi pouca, né? Porque é muita, graças a Deus Mas eu vi que eu respondi muitas Ou todas, né? Mas... Eu desejo já pra vocês Boa sorte Até a próxima, né? Nós estamos aí na batalha, né galera? Eu quero agradecer de coração A todos vocês Ao DAF Eu vou gravar Eu vou anotar O nome também Vou divulgar aí Também Se você já sabe, né? Quem ganhou Foi uma de Aracajumico A pessoa foi de Aracajumico Essa galera aí Que merece É... Sempre Um abraço De coração Eu vou anotar O tal nome Eu vou divulgar No jingo aí, tá bom? E... Seja uma boa sorte Mais e mais, né? E obrigado Por tudo que vocês fiz, né? E aí a gente fala assim Ah, pô O cara é... O cara é de fé O cara pode dar pra chegar Mas lembrando os nomes aí Da gente, né? Sei que vocês são fiel mesmo E... Agradeço demais de coração Todo aquele que botou a enquete Que botou na enquete Eu quero ganhar Eu deixo um forte abraço Pra todos vocês aí, galera Beleza? Valeu Principalmente a ganhadora Daqui foi Emily Lá de Aracajum Do bairro Bairro Lamarão Posada Verde Oi Emily Do bairro Lamarão Lá na Posada Verde Posada Verde É o nome do... Do bairro, né? Fica perto do Lamarão Acho que é isso aí As belezas, olha Valeu Um forte abraço Pra todos vocês Ganhadores E participantes Graças a Deus Fiquei muito feliz Maravilhado Com a presença de vocês lá No... Eu quero ganhar Beleza? Então valeu, galera Vamos deixar de blá, blá, blá É mais blá, blá, blá Do que... Baba na boca de vaca leiteira Quando tá... Mastigando o caroço de manga, né? É... Mas isso aí tem... Tem conteúdo, né, galera? Essa galera que eu tô comentando Tem conteúdos São... Fiel Aquilo que faz, né? Então valeu Só pra... Alegar o vídeo, né, galera? Valeu mesmo Um forte abraço Deus que abençoe a todos E... Tudo de bom!